Eu quero a sorte de um bom tranquilo Um sabor de fruta mordida Noite, na partida, no embalo da rede Matando a sede na saída Acertou, acertou por mim Todo amor que oferece Que é um trocado Pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e sede todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o pé de melodia Eu tento, acertou por mim Todo amor que oferece Que é o veneno E se eu achar a tua fonte escondida Te alcança em cheio, o medo e a ferida O corpo inteiro feito um furacão Boca no canal, a tua mente não Sem teu pão, sem tua dúvida Toda roupa eu tenho nessa vida E é o teu remédio que me dê alegria